Olha, e continua aberta as inscrições para os cursos do programa Estação Juventude, uma parceria entre o município e o SENAC. Veja como participar. Já pensou aprender sobre turismo, fotografia e até fazer doces? Estes são os cursos disponíveis no programa Estação Juventude, uma parceria que vem dando muito certo. O programa Estação Juventude, ele nada mais é do que a materialização de um convênio formalizado entre o governo federal e a prefeitura municipal de Mossoró, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, CEMASC, né? E por meio desse convênio, são ofertados cursos à população, também em parceria com o SENAC, aqui uma instituição do município, e o maior intuito dele mesmo é levar qualificação. Nesta etapa serão preenchidas 200 vagas. Se você faz parte do público-alvo, é só aproveitar a oportunidade. Os interessados, de acordo com as normas técnicas do programa, eles devem ter entre 15 e 29 anos, certo? Sendo que para aquelas pessoas menores de idade, é preciso que eles comprovem a vinculação escolar, eles devem estar em algum respectivo nível de escolaridade, e comprovar através de histórico ou certidão. A partir dos 18, essa obrigação é dispensável, ao menos que o interessado, mesmo assim, ainda esteja cursando, e até os 29 anos, né? Então, assim, pelo próprio curso, você pode perceber que é curso de fotografia, curso de doceria, curso de contor turismo, são cursos que eu considero, né? Cursos jovens, cursos modernos. Essa já é a segunda edição do programa. As aulas serão ministradas no SENAC, de segunda a sexta-feira, manhã e tarde, com carga horária de 32 horas, distribuídas em duas semanas. Vale lembrar também que o candidato pode realizar mais de um curso simultaneamente. Nós estamos aqui com toda a nossa equipe, né? Recebendo os interessados para realizar a inscrição diariamente, de segunda a sexta, né? No horário das 7 às 11, das 13 às 17 horas. Esse processo de inscrição nós estendemos também aos equipamentos da Ciência Social, principalmente os CRAs dos bairros. As equipes dos CRAs, elas também estão preparadas, né? Para realizar a inscrição do aluno interessado em qualquer um dos cursos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti